e aí galera beleza aqui mais um vídeo de tf2 e eu estou no servidor no mapa burning blitz e eu estou reparando aqui que o servidor é gringo, percebi agora mas também não tem serve br para jogar nessa puta, ou Turbine ou Turbine ou Turbine e vamos lá defender aqui no servidor espanhol, só que bota essa as vezes é trancha né já parece que eu vou cair no Spy talvez eu caia né, mas não agora eu morri pois, ta porra, ele também morreu pelo amor a mini sentry vamos ver qual que é o nome do servidor, smurf, é isso aí que eu tenho que comprar br e eu vi um outro indy, não vi não? agora eu não me recordo, não tem outro indy vou colocar de olho aqui nas minhas coisas, porque eu já não quero parar de nossa, eu preciso tirar o dispenser dali, esqueci ai cacete, vamos ver onde eu vou jogar olha que ali para o meio agora está tenso olha aqui ó não mudou porra nenhuma né ai ta bom vamos eu vou levar a mini sentry ai não da para ver aqui mais bom carai, tem jeito de gente ali eu perdi crítico, droga eu perdi crítico, droga não sempre sapotaram o Spy que está de demo está ali no meio só não sapou meu TP, tá bom vamos ver o cara aqui que está de demo beleza, não é você eu perdi o olho, eu perdi o olho Spy é ruim, Spy é ruim se ele fosse bom ele tinha eita porra mude aqui vou jogar a dispenser aqui vou botar ali eita porra a mini sentry down eita porra o importante é proteger o carrinho né vamos que vamos que vamos que vamos que vamos isso aí E eu acho que nós já ganhamos E acho que eu vou continuar de dinheiro no próximo alpha Para nós atacarmos Lembrando que eu estou com um novo canal, a gente dá uma visitadinha no meu canalzinho lá de culinária Não vai ser só de culinária, mas por enquanto só vai ser de culinária E tem um sniper mirando em mim ali, mas estou pressentindo que ele pode me acertar Uma pipe aqui Beleza, acho que ganhamos Easy peasy A gente sai desse Vamos ver o que vamos Poderia jogá-la aqui Espera, espera, não vamos perder Isso é importante Vamos jogá-la aqui, uns 10 segundos GG A gente não sai dele não, Joe, morreu Vamos Boa time Vamos que vamos time E eu já volto, é nóis gente Uhul E trocou de mapa, uhul Voltando aqui Eu estava com a minha base pronta no red Derematicamente Você foi direcionado para o blue By admin Cadê o que? Cadê o sniper? Cadê o sniper? Me viu, me viu, me viu, me viu... Eita porra... O DM deve estar no... ou deve gostar de mim, ou não... Quem sabe? Sei quem é o DM aqui... Eu acho que... eu quero jogar gente para defender, mano... Me jogar aqui para atacar... Não tem muita porra, velho! Nossa, nunca que eu sobrevivei Eu tenho que ter cuidado de classe, né? Eles falam que eu só jogo de Soldier Eu vou jogar aleatório e vou jogar o que for e dá Não, mas médico já tem médico, né? Mais um aleatório aqui Scout, 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 Scout Mas acho que não dá porque eu não estou sem imputa no final Eu vou jogar esse heavy de novo, velho! Que merda, hein? Tava no time, tava da hora Tava com uma base da hora Os caras me transferem assim, até desanimam já Os caras ficam offline Agora eu vou atacar Scout Eu acertei o Pyro Vamos voltar aqui Fico risco Ah, esse é um mapa que eu não gosto de jogar, velho, sério Eu não gosto, velho Defender até... pode até... Ah, tu lembra de Extab Pode até ser melhor, né? Mas para atacar, velho Mas atacar isso é uma bosta, velho Horrível, um monte de gente offline Estraga Estraga, estraga Aí, caga Esses caras de cano Cossão Aí, caga Aí, caga É da merda, né? Nunca lembro onde está o Rescuito Que caralho Que caralho Ah Errei Tomei Backstrap Backstrap em HS Esse é uma maravilha De time, velho Meu Deus do céu Eu vou procurar outro mapa, velho Sério Não consigo gostar desse mapa, velho Mesmo que eu tenha trauma dele, né? Porque quando eu não tinha uma placa de vídeo decente Nem ranking Não jogava nem fodendo nesse mapa Esse mapa aqui é grande pra caralho, né? É, nem para acertar as bolinhas todo o ponto Ah, dá taunt no PQP, caralho Ah Aí, caga, mano Uh Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Tá capturando essa porra aqui Fala bom, que graça Fala do Snyder Se tivesse me acertado, esse é uma sacanagem da porra, né? Ah, meu Deus do céu, caralho Morri Por outro Sniper O Sniper está na China aqui O cara, nossa, o cara está mais travado aqui Nossa, meu PING também, agora eu parei, mano Tô 85 Caralho O Sniper é gringo, né? Morre Agora ele morre Ó Nossa, mano, tem bolinha que eu tô fechando Nem de perto Nem de perto eu tô fechando Não, 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 não Cadê o Spyro atrás de mim? Spyro, quer ver? Cebolinha Desmorro, velho Geraldo que eu ia morrer Estender Estender... 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 O meu PING O meu PING O meu PING Trad, Trad Achievement Turbine Acho que é um mapa de Halloween que eu não joguei até hoje Então essa aí galera com esse decepcionamento de... nossa, decepcionamento é foda Essa decepção de servidores BR E mais um Turbine aqui Redwater Vazio quase E é isso aí E um The Grove Keep, vazio Topline, vazio É isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa merda Valeu e falou Tchau